Então tá aqui né pessoal, calma aí, eu acho que não vai precisar nem botar o cepa aqui Ah, calma aí, vou dar uma ré Vocês estão vendo aí a dificuldade aí, que nós motorista passa né Então tá aí ó, então aqui ó, liguei o alerta, tá pessoal, aqui não deu pra mostrar, mas aqui é o seguinte, tá ligado aqui o alerta Então isso aqui ó, é meio que uma paciência, né, porque não tem ninguém pra olhar pra ti né, então tá aqui ó Vai precisar botar o cepo sim, né Tá vendo aí ó Deixou, o regular você trouxou pra baixo, pra tentar aí amenizar aí É por uma tirinha assim que não vai dar É, mas eu vou tentar comer aqui um pouquinho E vamos cortar a pizza aí E aí E aí E aí